Que Combina Com Frio Que Combina Com Cedo É Água Doce Que Combina Com Riso É Prazer Primavera Combina Com As Flores Que Combina Comigo É Você Você, Você, Você Todo Anjo É Culpido De Alguém Anjo Que Te Flechou Me Aceitou Também Uma Flecha Em Dois Corações Combina Com A Gente Combina Não Tem Ninguém Combina Com A Gente Combina Ninguém Que Combina Com Frio É Cobertor Que Combina Com Noite É Luar Sol E Março Combina Com Calor Que Combina Com Festa É Namorar Que Combina Com Sete É Água Doce Que Combina Com Riso É Prazer Primavera Combina Com As Flores Que Combina Comigo É Você Você, 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 Você Todo Anjo É Culpido De Alguém O Anjo Que Te Flechou Me Aceitou Também Uma Flecha Em Dois Corações Com A Flecha Em Dois Corações Combina Com A Gente Combina Não Tem Ninguém Combina Com A Gente Combina Ninguém Ninguém Todo Anjo É Culpido De Alguém O anjo que te flechou me acertou também Com a flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Ninguém Não diga que eu não te avisei Falei tantas vezes Também quantas vezes fiquei Falando às paredes Você nunca quis estar ouvido Chore no meu ombro, meu amigo Saiba que eu já estive assim O que hoje ela faz contigo Um dia ela fez pra mim Tudo que te acontece Se agora comigo já aconteceu Hoje é você Eu te avisei Eu te avisei Eu te encontro nesse bar Eu te avisei 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 Ontem quem chorou Eu te avisei 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 Mas tenho certeza Eu te avisei 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 Meu amor, l'amor que vou sentir você Divaná, Matildaná, I love you Divaná, Matildaná, Divaná Divaná, Matildaná, Divaná Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim Ó papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Ternura antiga Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem socredor Que só implora o seu amor E te peço pelo menos um favor Mas você não reconhece esse amor Juro de Ana Juro de Ana que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem Eu sou um homem Vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem socredor Que só implora o seu amor Que te peço pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro de Ana que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem Eu sou um homem Vou te amar até o fim Juro de Ana que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem Eu sou um homem Vou te amar até o fim Eu sou um homem Vou te amar até o fim Essa é uma homenagem Ao grande reino brega Abelino Nascimento Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porque Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porque Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Cosas Mudou o nosso rumo E o nosso rumo E o nosso rumo E o nosso rumo Calamá A fãs Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Mas lá pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Mas lá pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão Que não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão Chora a viola velha companheira Chora do trânsito deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão Que não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão Que não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão Não adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora solidão O décor de bom craint e garrão é um vividão Eu conheço sempre que assim E ave àsgens décadas de agrolar Oh, não fiz agora Eu prefiro que as mãos e não tem uma tidalada Eu fico te esperando aqui Não vejo a hora de você voltar A saudade é tão grande O desejo me consome Meu coração está apertado Não sei se vou me segurar Desde que você partiu O inferno minha vida se tornou Não consigo ser feliz A minha cama está tão fria Só agora eu descobri O quanto vale um grande amor Volta pra mim Preciso gentilmente de você Tentei mas não consigo te esquecer Eu não suporto a força da paixão Volta pra mim Aumento a solidão na madrugada Confesso sem você Eu não sou nada Não quero mais te ver Na solidão Música Fico te esperando aqui Não vejo a hora de você voltar A saudade é tão grande O desejo me consome Meu coração está apertado Não sei se vou me segurar Desde que você partiu O inferno minha vida se tornou Não consigo ser feliz A minha cama está tão fria Só agora eu descobri O quanto vale um grande amor Volta pra mim Preciso gentilmente de você Tentei mas não consigo te esquecer Eu não suporto a força da paixão Volta pra mim Aumento a solidão na madrugada Confesso sem você Confesso sem você Eu não sou nada Não quero mais te ver Na solidão Volta pra mim Preciso gentilmente de você Tentei mas não consigo te esquecer Eu não suporto a força da paixão Eu não suporto a força da paixão Volta pra mim Aumento a solidão na madrugada Confesso sem você Eu não sou nada Não quero mais viver Na solidão Não quero mais viver Na solidão Não quero mais viver Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Perigo Não posso mais Não posso mais Machucar demais Desse desacerto Esse desacerto Pra solidão Já disse não Já disse não Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Vivendo assim Sou algo do fim Eu tiro no peito Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Minha Não posso mais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Esse desacerto Eu me entrego Pra solidão Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Vivendo assim Sou algo do fim Tiro no peito Por esse amor Eu me engano O que faz esse Eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Juro não nego Preciso desse amor Por esse amor Eu me engano O que faz esse Eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Só consigo pensar em você Tá demais em mim Essa paixão Os meus olhos Só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te quero Te sinto Te espero Por toda a vida Ficar sem você Ficar sem você é saudade É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Te amo Te quero Te sinto Te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Vou te dar um beijo Um beijo nervoso E enfiar a língua nesse teu ouvido quente Quero ouvir Quero ouvir de novo Você é a medida certa Você é a medida certa que encaixa em mim Metade que me completa e eu fico assim Todo dia, toda hora querendo te ver Isso é porque Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Não é normal Esse amor exagerado que sinto por ti Uma coisa desse jeito dá pra existir Fico 25 horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa que encaixa em mim Metade que me completa e eu fico assim Todo dia, toda hora querendo te ver Isso é porque Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Sem medo vou me entregar Todinho pra você Sabe me enlouquecer Todinho pra você Quando você diz que me quer Coração chorar de dúvidas Se realmente quer por que não fica comigo Dói no coração nem saber Se existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que meu momento Sem ti mesmo Sem ti mesmo Tem uma que está Sempre perto Que é mais de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez dissolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez dissolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento Ficou Será que meu momento Sem ti mesmo Tem uma que está Sempre perto Que é mais de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez dissolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me fez dissolvão Diz que me quer Mas comigo não ficou Amor 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 Já é madrugada Tô aqui sem sono Coração quebrado Nesse desatim Afogando as mágoas Tanto machucado Sem eletros Como eu chorar De tristeza E morrer De saudade Por isso é que eu Bebo Grito o nome dela E acordo A cidade Por isso é que eu Bebo Grito o nome dela E acordo A cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E que ela bateu as asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Sem eletros Eu chorar de tristeza E morrer de saudade Por isso é que eu Bebo Grito o nome dela E acordo E acordo A cidade Por isso é que eu Bebo Grito o nome dela E acordo A cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofro e choro E que ela bateu as asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela De amor por ela De amor por ela O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o mel Depois tirou Eu tento esquecer Mas não consigo Faço o dia inteiro Nesse amor Na hora que eu acordo Eu te desejo Na hora do almoço Eu penso em ti Na noite sinto falta Do teu beijo Mas quando chega A hora de dormir Saudade vem E grita do meu lado E grita do meu lado Em teu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira Eu vou te amar Já tentei ficar Com outra pessoa Mas não deu Sei lá Volta sempre alguma coisa À toa Pra me conquistar É que eu comparo Cada beijo Com os beijos Que você me deu Não dá pra sentir Outro desejo Meu coração é de teu Saudade vem E grita do meu lado Em teu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado Em teu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira Eu vou te amar Já tentei ficar Com outra pessoa Mas não deu Sei lá Volta sempre alguma coisa À toa Pra me conquistar É que eu comparo Cada beijo Com os beijos Que você me deu Não dá pra sentir Não dá pra sentir Outro desejo Mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado Em teu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira Eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado Em teu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira eu vou te amar Te amar Te amar Te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Preciso proteger meu coração Não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traiozão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela, eu não sei Sei o que eu vou fazer pra continuar Pra minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sons, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela, eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela, eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Em mim Essa é pra você Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou breque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback Essa paixão não tem Bora alugar e vem Brincar de prazer E me traz você E me traz você Parece um moleque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback Coisas do passado Coisas do passado Parece errado Que de vez em quando Rola o flashback Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Rola o flashback E é por isso, amor Rola o flashback Estava tão distônia Quando ela apareceu Teus olhos que passiam Esfremeceram Meus amigos falam Que eu sou demais E é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Você só colheu O que você plantou Isso é que vos falam Que eu sou Sonhador Eu digo o que ela Significa pra mim Se ela é um olhando Aqui do Nordeste Sai, mas não desisto Sou cabra do Nordeste Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Se eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou É amor Ah, eu vou Ai, 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 eu vou É amor Música E digo o que ela significa pra mim Será eu morando aqui do monteste Sai, diz, não desiste, sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, não desiste, não desiste, sou o cabra da peste Temor, 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 temor Temor, temor Temor, temor, temor Temor, temor, temor Temor, temor, temor Temor, temor, temor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto